O número de consumidores de comida comercializada na rua, na cidade de Maputo. Em média, os comerciantes chegam a ter 50 clientes por dia. O baixo preço praticado pode ser o motivo. Eu comecei a vender comida, eu tinha quase 20 anos. Comecei a vender sopa. Fazia sopa em casa, carregava para aqui, vendia dentro do mercado. Depois comecei a fazer refeições. Vou fazer esse negócio mais ou menos há 10 anos, mas não como ambulante. Eu faço refeições no mercado e vendo. Então, este negócio de ambulante, estou a fazer aproximadamente há uns 3 anos. Se for carne de vaca, conto. Se for frango, conto. 50, mais ou menos. Mesmo cientes das consequências, a necessidade de poupar algum valor leva a que as pessoas arrisquem a sua saúde. Não é uma boa ideia, né? Nós não sabemos como é que foi confeccionada a comida. Coisas também que cozinham. Às vezes na cozinha querem que muitos caldos, mentem o caldo. Por enquanto o caldo não é vontade de cozinhar comida sem pôr sal. O que tem mais vontade é sal. Os especialistas em nutrição chamam a atenção para as consequências do consumo de refeições comercializadas na rua. É que não sabemos quais são os critérios de higiene no preparo destes alimentos. Em particular, os alimentos que são consumidos cruz. E respeitando o negócio que cada um tem na rua, cada um tem para o seu sustento, Portanto, tenho que dizer que é um grande risco consumir a comida que é vendida na rua sem as condições higiênicas apropriadas. O uso do óleo deve ser reduzido também em torno de uma colher de sopa. E não deve ser usado para frituras. Ele pode ser refogado, mas não ser exposto a um aquecimento brusco para evitar a saturação deste óleo. Não é que faz mal ao organismo. De acordo com estes especialistas, há casos em que as refeições são confeccionadas no dia anterior, o que é prejudicial para a saúde. É importante que ele seja consumido no mesmo dia, que as pessoas também que estão a preparar estes alimentos tenham os devidos atestados de sanidade para ver se estão em condições de manusear aqueles alimentos. Aconselho a termos muito cuidado da previdência destas comidas, saber de onde é que vêm as comidas, a que horas foram feitas, como estão a ser acondicionadas para estar ali durante uma, duas ou três horas de tempo, que é aquele período em que as pessoas estão a comprar as comidas. Então, isso é muito importante para a nossa saúde. É muito importante para evitarmos intoxicações. Legenda Adriana Zanotto